Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, galera, foi revelado oficialmente os jogos da Plus, né, do mês de julho aí, da Plus Essencial, né, eu vi que mais cedo lá o francês lá tinha vazado, mas ia ficar dois vídeos iguais, velho, ah, do vazamento, né, porque ele agora tá vazando poucas horas antes, então pra mim não fazia sentido ia ficar dois vídeos, ah, um vídeo, depois um oficial, então vamos fazer só o oficial, esperar a Sony aí confirmar, pra gente tá falando aqui dos jogos e cara, esse mês, o mês é bruto, rapaz, é um mês pico, irmão, olha esse mês aqui, cara, vamos dar uma olhada nos jogos aqui, já deixa o like, compartilha e não seja pão duro, vira membro do canal aí, irmão, olha esse aqui, cara O outro jogo da lista é o Call of Duty Black Ops Cold War, vamos dar uma olhada aqui, rapidinho aqui, só pra vocês ficarem cientes de qual Call of Duty eu tô falando, é, eu lembro que esse código, ele não, eu acho que ele é de 2020, cara, ele não foi muito, ele não foi muito bem avaliado, deixa eu ver aqui, Call of Duty Call of Duty Black Ops Cold War, vou botar logo o Cold War aqui pra ver se aparece, apareceu ali, aqui ó, é esse aqui, mas obviamente não é esse pacote multigeração, Só tem esse aqui disponível, ué, é, só tem esse aqui disponível, então deve ser esse aqui que vai entrar, porque aqui tá dizendo realmente que é a versão de Play 4 e Play 5, que aqui é a versão de Play 4 e Play 5 Ó, cara, o último Call of Duty que eu joguei na vida foi o Ghost lá no Xbox 360, então esses códigos aqui, eu nem sei dizer se são bons ou não, mas cara, é código, né cara, por mais que ele não seja aí o mais bem avaliado, se não me engano no metacrítico dos usuários ele anota um pouco acima de 5 lá, mas, cara, é código, né velho, quem é fã vai gostar, isso aqui deve ser o modo zumbi, provavelmente, né, Como sempre, eles botam sempre aí os modos zumbi doido aí, que a galera até curte, graficamente é muito bonito, cara, aqui, ó, vou até tirar aqui, ó, é bonito o gráfico, cara, não é feio não, mano, é bonito, bonito Mas, enfim, vamos pro próximo jogo, cara, que é o Alan Wake Remastered, inclusive eu fiz um vídeo aqui comprando joguinhos, eu comprei ele acho que por R$39,00, alguma coisa assim, tá aqui até na biblioteca, já até apareceu aqui, ó Cara, jogaço, eu não joguei a versão do Playstation, mas eu sei que é um jogaço porque eu joguei ele no Xbox 360, né, era uma versão que vinha com DLC, cara, desculpa, agora eu não lembro o nome não É, mas eu joguei aí, esse Alan Wake aí, jogaço, 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 aí eu falei, bom, vou aproveitar a promoção, vou comprar e não me arrependo não, peguei barato, mas pra quem não comprou nem mesmo barato, próximo mês aí vai tá aí, Alan Wake, cara Que esse, aqui não tem as imagens, né, não tem as imagens, tem um vídeo do pessoal aí que fez vídeo e tal, mas não vou passar vídeo de ninguém aqui É, cara, é um jogo aí com um gráfico bonito, um jogo de sobrevivência, horror, enfim, muito maneiro, ele lembra muito o Alan of the Dark do Play 1, que eu não sei se é um remake ou reboot daquele primeiro Alan of the Dark Você tinha que usar lanterna pra enfraquecer o bicho, pô, mano, é maneiro o jogo, cara, eu acho bacana A mecânica dele, dá um certo medo em certas áreas ali, dos bichos, é um jogo bacana, cara, é um jogo bacana Aqui também tem a versão de Play 4 e Play 5, tá, então tá aí, Alan Wake Remaster, versão Play 4 e Play 5 disponível no próximo mês Vamos olhar o próximo jogo aqui, cara O jogo aqui, pessoal, é esse aqui que eu não conheço, é um jogo indie, esse Edlin Extinction is Forever Vê também, versão de Play 4 e Play 5, vai ser dado aí na plus do próximo mês aí, essencial Esse aqui eu não conheço É um jogo indie, pelo que dá pra ver aí, gráficozinho, cartoon Aqui você vai controlar uma raposa, é isso? Aparentemente você é uma raposa A arte do jogo é legal, não é feio não Não é a arte cartoon que eu mais curto, mas ela não é feia Aqui deve ser alguma habilidade de faro, tá vendo? Caminho mais, talvez o verde indique um caminho mais light e o roxo aqui, talvez indique um caminho mais perigoso Isso aqui tá me cheirando armadilho Tá me cheirando, pegou bem aqui Porque isso aqui é realmente negócio de cheiro Você vai ter alguma habilidade aí De ativar o faro e vai aparecer Caminhos alternativos, provavelmente Aqui beleza, acho que você vai ter que proteger os Talvez filhotes Deve ser filhotes Talvez seja uma fêmea que você controle Já que não dá pra ver nada ali embaixo É uma fêmea, né? Provavelmente Aqui não tem nada de mais Modo stealth Filhotinho aqui Nesse bagulhinho aqui que eu esqueci o nome E a luz viu você Aí eu não sei como é que vai ser Você vai dar game over de imediato Como é que vai ser? Aqui tem um bicho novo aqui que eu não sei o que é Não dá pra identificar Mais uma parte de stealth Você tem um sniper Caraca, é o tamanho da arma do maluco A gente tem que passar aí no stealth Isso aqui me parece ser Não sei se pode ser o início do jogo ou o final do jogo Mas enfim, tá aí os três jogos, tá? E... Caras Vamos lá Se eu fosse dar uma nota Se eu fosse dar uma nota Pra essa Pra esse mês Cara Que vai vir agora Acho que é um oito e meio Cara Oito e meio Se for nove Não é exagero nenhum Seria dez Se esse jogo indie Fosse trocado por algum outro jogo Popular E seria aquele perfeito Mas a empresa sempre Ela sempre vai trazer um jogo menor Cara Porque Se não Se você trazer esses jogos Grande COD Alan Wake É um dinheiro Mais alto Se você traz um jogo pequeno Você gasta menos e meio Óbvio Mas cara Oito e meio e nove É uma nota espetacular É humilhar Tipo Tá humilhando a live A live Parou literalmente De dar coisa boa Você pode ver O Game Pass ali Ainda tem investimento Traz jogo day one Papapá Não sei mais o que Tem mês que é uma merda também Mas Os caras ali Ainda trazem jogo day one Bacana Pessoal da Xbox Mas a live Meus amigos Aquilo ali Tá largado As traças Tá uma coisa patética E a Sony Não deixou A peteca cair Eu cuspi pro alto Eu confesso Eu cuspi Porque eu achei Falei mano Já temos mais de um ano Da Prestige no Plus Extra E a Sony Não deixou A peteca cair Na Prestige no Plus Deve mês que foi ruim Sim teve Porra Nem todo mês vai ser bom Entendeu Você pode ver Olha aí cara Os jogos que ela trouxe Pô Sony Agora custa você trazer Essa mesma qualidade Pra Plus Deluxe Eu vou chorar Eu vou dar aquele choradinho Aqui Vou dar aquele miguezinho Sim Custa você trazer Essa qualidade Pra Plus Deluxe Que a gente pede tanto Né Jogos como God of War Gran Turismo Os Resident Evil Da Dino Cross Fazem uma cor do Kakapo Inclusive pra botar Até troféu Porque A Bandai é uma vadia De empresa Que não bota troféu Nos jogos dela Me lança o Hid Race Tec 2 Cadê o Tec 3 Né Não tem nem capacidade mínima De botar troféus Básicos Nos jogos dela Né Então E nem comprar Né Tá ali no serviço Se foda-se Então Enfim É Então Bom Nessa parte aí Cuspi pro alto A Sony me provou E por mais de um ano Que não deixou A peteca cair Né Continua ali Trazendo jogos Como eu falei Meio duvidoso Mas tem outros meses Que cara Você reclamar Ó Sério mesmo Você falar que esse mês Tá ruim Você tá maluco Você pode não gostar De nenhum jogo ali Mas dizer que o mês É ruim É bizarro Não tem como Tu falar isso Enfim né Tem sempre aí Os doidos aí Que vão achar Que é ruim E fazer o que né Comenta embaixo No vídeo Que que você achou Desse mês Algum desses jogos Que você não tinha comprado Vai jogar algum deles Algum deles interessa a você Cod Cod não me interessa O Alan aí Que me interessa Mas eu já comprei E aquele jogo indie ali Cara Eu não sei Não sei se eu vou dar uma chance Vamos ver né Talvez aí Porque tem muita coisa Pra jogar Tô platinando de novo O Starthroga Ninja Aí depois Eu acho que eu vou Pro MotoGP21 Depois tem o MotoGP22 Mas aí tem o Valkyrie Profile Enfim Tem uma série de coisas E eu tava jogando Sonic Por causa da Da expansão que lançou Com jogos do Game Guia Que eu prefiro do Master System Mas enfim né Cega né Cega sendo cega Comenta aí embaixo no vídeo Se você vai jogar algum deles Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis